...alientado ali o Zé Hugo. Vai ser a quarta, a terceira derrota do Palmeiras nos últimos quatro jogos. Flaco, ou bravo com o garoto José Breno. Que leva... A sola do pé direito do José Breno. Foi na maldade, foi muito mais na questão da ansiedade. O primeiro gesto da anulação do cartão. Amarei, tá tudo confuso, caiu o Marcos. Até ele deu uma risadinha. Legenda por Sônia Ruberti